Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos aqui de volta a mais um vídeo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a tal da, mais ou menos aí, né, polemicosa DLC ali, né, o upgrade do Ghost of Tsushima Director's Cut. A nova possível moda da indústria aí, né, de colocar nome Director's Cut. Começando com a Sony, você vai ver que esse negócio pega, né. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, porque o jogo, né, ele está recebendo, começou a receber bastante críticas negativas lá no Metacritic, né. Agora deu uma subida, mas estava lá na casa dos 50 e pouco, bem baixo, para um jogo que estava sendo bem querido pela galera, né. O Ghost of Tsushima pegou a galera ali bem de surpresa, foi um jogo bem prazeroso para os fãs, criou muitos fãs, a galera realmente gostou desse jogo. Só que agora é estranho ver essas críticas totalmente negativas aí dos jogadores. Vamos tentar entender o porquê, comentar a minha opinião sobre isso e vamos falar sobre todos esses esquemas aqui loucos, né. Então puxa sua boquinha, você está aqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Então, né, quando tem voto, pessoas reclamando no Metacritic, depende muito da situação, eu tento ver um pouco a situação, porque quando são jogos exclusivos, não estou falando só de Playstation, estou falando dos dois. Playstation, Xbox, até o Switch às vezes, tem aquela galerinha 500 simplesmente para dar aquela notinha, porque não tem um controle, né. Então, muitas vezes o Metacritic eu acho ele bom para a galera fazer algum tipo de pequeno protesto, para reclamar de uma coisa específica do jogo, porque querendo ou não as empresas acabam olhando as notas. Mas, ao mesmo tempo, muita gente usa isso daí para fazer, só postar de zero ali e sair, sabe. Só para poder, né, zoar a plataforma rival. Mas, né, no caso do Ghost of Tsushima, o primeiro jogo, ele teve nove, nove eu acho, de nota de usuário. Então, né, era para ter acontecido isso talvez com o primeiro também. Eu não desacredito que entre gente lá justamente para nota baixa, mas tem muita reclamação ali que é válida. E ela, né, obviamente é em torno de algumas coisas da Director's Cut, mais precisamente do upgrade de versão do Playstation 4 para o Playstation 5. O que acontece? A Director's Cut aí veio, né, e ela traz basicamente a DLC nova, que é a Iki Island, e traz algumas melhorias, né, de PS4 para o PS5. Você paga um valor em cima disso, né, mas tudo bem pelo caso da Iki Island, né. A Iki Island você paga 20 doletas pela DLC, é uma DLC de 15 horas, eu não joguei ainda, não cheguei a jogar essa versão ainda do Ghost of Tsushima, tá. Mas a Iki Island é um preço que, normal, preço de DLC, né, e com uma boa duração. É uma DLC com uma ótima duração, maior que alguns jogos, inclusive, né, 15 horas de gameplay em média aí, não é ruim, não é de se jogar fora nem nada do tipo, né. Até aí, de boa. O que a galera tá reclamando mesmo, é em relação ao upgrade, né, de versão de Playstation 4 e versão de Playstation 5. Porque muitos jogos aí estão fazendo um bom trabalho, né, de upgrade ali, de geração, mas eles não estão cobrando por isso. Então, muitas empresas aí estão fazendo os upgrades maneiros e 0800 pro cara. Então, você vai, pega o jogo, você tem uma maior resolução, você tem uma maior taxa de frames, por exemplo. Alguns até fazem algumas melhorias ali, em partícula, etc. E eles acabam não cobrando um adicional por isso. Porém, o Ghost of Tsushima, sim, ele cobrou um adicional por isso. Na nossa moeda ficou em torno ali de 50 e pouco, acho que 55 reais. Então, sim, teve um valor que foi cobrado aí, né, pelo upgrade da versão do Ghost of Tsushima. E assim, né, eu vou deixar no fundo aí uma gameplay de comparação pra vocês verem. As mudanças são muito tímidas, né. Teve melhorias ali de sincronização labial, mas no quesito de questão gráfica, tipo, alcance, né, de profundidade, por exemplo. Texturas, a maioria tá muito parecida, né. Você teve melhoria de partículas, você teve melhoria de resolução, que é padrão, né, FPS. Mas, num geral, é uma melhoria que você olha e você fala, então, né, esse aqui, pagar 50 conto pra uma melhoria dessa não vale a pena, né. Eu, como eu disse, não joguei nessa versão. E, dependendo, eu prefiro pegar do Playstation 4 mesmo e jogar, porque pagar 50 conto a mais pro negócio que não dá uns ganhos muito absurdos, sabe. E aí que começou, realmente, a galera a criticar isso daí do Ghost of Tsushima. Que foi a maior crítica, pelo menos lá no Metacritic, do porquê que o jogo que foi de 90, né, a versão básica dele. E agora, essa versão aí de Director's Cut tá custando caro e tá com a nota mais baixa aí, né. Tava 50 e pouco, agora subiu um pouquinho aí pra 60 e pouco, né. Então, é basicamente isso aí que está acontecendo com o jogo. E, assim, né, é um tipo de crítica que, de certa forma, tá correta, né. Eu não vejo nada de mais agradável que ficou meio, que sentiu meio frustrado com isso. Que achou que isso não foi uma prática muito boa, né. E, de fato, ela não foi. O próprio jogo, né, ele foi ali removido da loja. Como eu tinha comentado uma vez aqui, ele foi removido da loja. E você só consegue comprar essa versão a partir de agora, o Director's Cut. O que é um problema, porque, além de ele te cobrar por um upgrade, né. Se você tiver a versão do PlayStation 5, você simplesmente não pode comprar a versão antiga. Se você quer comprar apenas a versão base do jogo, né, sem DLC nenhuma, você não tem mais essa opção, né. Eles simplesmente removeram pra te fazer pagar por um novo lançamento, né. Porque o preço, né, ele foi relançado por um relançamento a preço novo, a preço cheio. Só que, basicamente, o mesmo jogo com uma DLC a mais. Então, você tem aí o valor de 300, 350, a versão de PlayStation 5, né, do Director's Cut. E aí, com esse relançamento, a desvalorização do jogo passa a renovar. Ela renova, né, e ela vai desvalorizando com o tempo de novo. Então, assim, você lançou, sei lá, o jogo há um, dois anos atrás. Dois anos depois, ele tá mais desvalorizado. Você tem promoções com maior porcentagem, por exemplo, pelo menos no caso da Sony e da Microsoft, né. Porque Nintendo, esse jogo tem 30 anos, não tem desconto quase. Mas, no caso aqui, você tem mais ou menos essa pequena desvalorização dos jogos em promoções, principalmente. E depois de um tempo, realmente, elas abaixam. Você vai ver o preço do God of War, por exemplo, hoje é baratinho. E é um jogo de 2018, né, é tão velho assim. Então, vai desvalorizando. Só que, com essa estratégia aí da Sony, né, foi bem, bem predatória. Então, o que que ela faz? Ela relançou o jogo, né, o jogo foi relançado. Então, ele renovou esse valor. E agora, né, é como se ele tivesse lançado. O jogo foi lançado no passado, como se ele tivesse sido lançado agora, no final do ano. Então, isso daí, não só essa Director's Cut, né, não só prejudica quem não comprou o jogo e pretendia comprar depois. Porque agora você vai ter que repagar um valor cheio. Sendo que você acharia promoções, né, no jogo já do ano passado. E também prejudica quem já tinha o jogo. E quer simplesmente jogar a versão de PS5, mas vai ter que pagar, desbolsar mais um dinheiro por causa disso. Enquanto tem tantas outras empresas aí, simplesmente fazendo esse upgrade de graça. E às vezes com umas melhorias até interessantes, cara. Mas, de graça. Então, né, a crítica principal disso é o fato desse upgrade. Não das DLCs e nem muito dessa versão. Pelo menos que eu vi no Metacritic, nem muito dessa versão aí de Director's Cut, né. Mas desse update pago aí, que realmente não tem grandes melhorias ali impactando o suficiente pra você fazer você pagar, né. Por um upgrade. Deveria ser um upgrade de 0800, né. E você ter a Director's Cut ali. Eu sempre sou a favor de mais opções. Então, eu não acho que deveria ter sido removido nem a versão base do Ghost of Tsushima, cara. Você escolhe. Tem muitos jogos aí que você acha a versão base. Aí você acha aquela versão Game of the Year, que aí tem todas as DLCs. Que é basicamente a Director's Cut. E você tem essa opção. Você às vezes não quer jogar as DLCs. Você vai querer comprar seu jogo base agora. Tá mais barato. É uma opção melhor. E você compra. Isso daí, né. Infelizmente foi bem aí sacanagem com alguns fãs do jogo. Então, em parte, eu entendo as críticas, né, da galera. Que a galera tá escrevendo sobre o jogo, tá. Principalmente por esse upgrade, que ele é realmente bem fraco pelo valorzinho. Pra cobrar um valorzinho, né. Que não deveria ser cobrado. Basicamente, isso aqui é o que tá acontecendo com o Ghost of Tsushima. Ainda é um jogo excelente, né. Mas recomendo esperar promoções aí dele, se você não pegou ele ainda. Porque, basicamente, é um lançamento, né. Virou um lançamento de novo, que não era pra acontecer. Então, galera. Esse aqui é o vídeo. Pra vocês não gostaram. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Beijo no popô. Abraços e fui!